Pode falar minha filha, você já tem mais de uma hora aí dentro desse banheiro Misericórdia, tá acabando Já tá acabando aqui o filme já E você nesse banheiro Pode falar a verdade Cadê o homem? O que te festa? Adiante rapaz Se fosse eu ficava dizendo, ai tá mexendo o celular Ai não sei o que, ai não sei o que lá Agora como é ela, ela fica aí passando o tempo todo Não vou pausar filme nenhum não Não vou pausar filme nenhum não Eita quem mora né A Bc não faz nem que tomar banho Se a gente não Oxi Pode vomitar, me diga uma coisa Onde é que veio esse, esse, esse coisa aí Que coisa? Esse negócio é o que, esse é um vestido, é? Isso aqui? É um roupão Sim, então onde é que você tem roupão? Onde é que eu tenho aqui roupão? Desde quando o pobre tem roupão Hein? Desde quando? Você nunca viu essa roupão Você nunca viu essa roupão? Eu nunca vi, eu nunca vi isso aí Oxi, meu filho, Deus que eu tenho Eu nunca vi Da onde foi? Quem foi que lhe deu isso aí? Foi uma amiga minha que me deu Por que eu não vi você comprando? E que amiga é essa que eu não vou saber? Então, porque eu não comprei Você não me viu comprando porque eu não comprei Foi minha amiga que me deu Que amiga que te deu que eu nunca... É difícil amiga sua lhe dar presente Minha amiga aquela que a gente encontrou na loja de imóveis um dia desse Que amiga, Morde? Morde, fome se fosse eu ganhando um presente, Morde, fome Você ficava enchendo o meu saco Meu pai agora foi que... Você não lembra? Um amigo meu queria me dar uma cueca que você não deixou Sim, um amigo seu ele dar uma cueca pra quê? Isso aqui é uma peça íntima por acaso Era um aniversário Era um dia de um aniversário Você não deixou dizendo que não era um amigo meu Você não precisava de cueca Você tá assim de cueca Pra que cueca? Cueca Não, não tem Não, não tem Não, não tem Não, não tem Eu vou ficar calado Tem tão pouco que hoje você rasgou uma Eu vou ficar calado Vou ficar calado Vou ficar calado Me dringue Se fosse eu, tava um cheio de coisa Agora fosse eu, eu quero saber o que foi Diga o nome dessa amiga Ou seja, aquela minha amiga que a gente tem na loja de imóveis Qual? Qual amiga? Diga o nome Por que você tá arrumando? Não Claudinha Claudinha? Sim E desde enquanto Claudinha tendeu pra estar lidando Ai meu amiga As condições financeiras de Claudinha Claudinha você pergunta a ela Quer dizer não vai Não, que você não precisa de papo Eu vou perguntar ela Foi, você ainda não era Depois eu vou perguntar ela Eu vou perguntar ela E agora você não pode se aceitar Que é um enjo que manda embora de não sei o que Ai a pessoa quando sai do banheiro Agora vem o interrogador ficar no robô Adiante Oxi Adiante não Eu vou Eu quero Eu vou tirar o filme Eu vou tirar o filme Adiante não Foi Claudinha rapaz que me deu Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON